O longa tem estrelas consagradas no elenco central como Asa Butterfield, Erva Green, Erla Purnell e Samuel L. Jackson. A direção é do renomado Tim Burton. A trama de O Lar das Crianças Peculiares é baseada no livro de mesmo nome de Renson Heads. Narra a história de um jovem preso em uma ilha habitada por crianças com poderes sobrenaturais e algumas criaturas macabras. A protagonista é a senhorita Peregrine, interpretada por Erva Green. A tarefa dela é cuidar dos meninos e meninas e protegê-los dos ataques de monstros. O Lar das Crianças Peculiares tem estreia prevista aqui no Brasil para 29 de setembro.